Samba de Janeiro Tamba de Janeiro Com as formas de arriba Samba de janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Com as formas de arriba Com as formas de arriba Samba de janeiro O que é isso? O que é isso? O que é isso?